Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, um aquecimento de aço, em parceria com o Toxic, a Skyzão e a Blakestorm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestorm.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Caralho, caralho, que isso? O cara foi me seguindo, viado, ligou essa porra. Não é possível, vocês viram o que esse cara foi fazendo? Tem lá atrás, me varou pra cá. Fiado, eu fui andando e ele foi me acertando. Eu já adorei. É o B, filho. Não vai, corre, corre, é um só. Os três tem kit. Corre, mas vai com calma. Corre. Fora, 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 de alto. Não há quem de cada vez. Boa, gente, por três. Boa, gente. Boa, gente. O bote me matou. Mano, o bote me deu-lhe um rajadão, filho. Eu não entendi cara, não entendi essa parada que o Verdex falou Caraca, perdeu um monte de palma Vou ficar ali e escapei Ah, não vem na mira do pai, não vem na mira do pai Tem um Gorou Garagem em onde? Boa Tinha um pra cá Ah, meu? Agora ganhou Agora ganhou Deploying flashbang Ok, Highline Beijo, beijo Quer me telar? Me tela aqui otário Quer me telar e mandar mensagem no chat? Me tela aqui Pode deixar o ar de brinde Só que tem toda aquela single timing Vai ser um pego de lado aqui possivelmente não Acaba olhando agora para o site A Vai retornando, Punk disputou a movimentação Pegou o primeiro rimão Pegou o segundo Olha o spray em cima do hardzão Lindo trabalho Agora restam mais dois jogadores apenas E a Detona pode simplesmente Caralho Caralho Nem fodendo, cego Também dei um aqui Caralho Caralho Olhando pro tapete Sim, mano Aonde apareceu que foi banido? Aonde apareceu que foi banido? Aonde apareceu que foi banido? Olha lá, olha lá Aonde? Aonde? Aonde apareceu, mano? Aonde apareceu, mano? um round pistol, parece que vai ser em direção palmosas d'á Rafa, já tá aqui na marcação, pulou ali, pra pegar informação, o primeiro jogador aqui foi o VSM, parece que não pegou uma informação e saiu fora e quanto punk já deixou seu cartão de visitas, já sentiu, olha a diferença tá no pixel do lado ali a do jogador em smoke, quase leva a melhor Hardzão 3 barra 12 Tem um pezinho aqui pro Ramon Que vai buscar o primeiro Vai tentar mais um Olha a Glock do Ramon cantando A Detona acredita A Detona pode garantir Esse piso tá muito bem encaminhado pra isso também Não tem defesa Acertou uma cara Ramon De novo Leva o segundo jogador Agora a Rafa eliminado Ramon vai levar mais um 4K pra ele E o Ace Cadê o Ace do... O Ace do... O Ace do... O Ace do... Tem um na B, veja Minas e Zin Aformative O Ace do... O Ace do... Aformative A Bomb has been planted O Ace do... O Ace do... Acho que vai ter a copia Cada um consegue, só que o dele pegou Onde talvez? Onde talvez? Travar Mais um Ace pra corte Poxa Esse aqui é Eco né Esse... Ace Eco é... Ace pra Nilba Igual o BRN fez lá Agora acertou o tiro no JNT E o Max Urges com 3 de HP Vai tentar o disparo no JNT sem sucesso Será que dá? Já viu a passagem pra trás do Bomb Sat Já viu a cabeça dele por ali em 10 segundos Max Urges ganhando tempo Não vai deixar plantar Meu Deus Olha o T Meu Deus Que Bala Com 3 de vida Inacreditável Que aprontou O Uruguai Que roundizaço é esse, bidão? Como é... Gal, lembra de mim? O Paulo da BGS As girou umas fotos E depois fomos no banheiro cheirar um pó Vc pegou até no meu pau Sai fora Se você lembra, fala sai fora Existe, leva ele Tenta buscar mais um, não deu certo Olha o que faz o Mayer Não derrubou o Nakano por muito pouco Com 3 de vida ele tenta plantar a bomba Chega ali Mas eu acho que não era uma gaireira, uma flash O Nak sobrevive Reversível agora vai chegando de fininho Levou o Nakano primeiro Mas é derrubado pelo UCF Já tem informação do 1962 Vai levar ele Vai levar o Mayer Vai encontrar o 1962 Que acaba sendo melhor na trocação Molotov no caminho 19 vem pressionando Já tem que ter percebeu Saiu correndo Foge Tenta dobrar a esquina Vai dando a volta Olha ele fugindo Aqui o JNT Saiu fora Correu, trocou de arma Meu amigo Olha esse jogo Que tá acontecendo De gato e rato 19 vezes Buscou o abate O tempo Será que dá? Olha o que aprontou O 19.62 Lindo lance Impressionante Bidel Caça ao rato JNT Fez perfeito Não tem nem como criticar F*** F*** Fiquei bolada Tá boladex Tinha galpão, viu? Caraca Eu te salvei Na moral Nunca mais eu faço isso na minha vida Caraca O tempo Caraca, bala bolada BULADEX Papo 10 Ai, ele me comeu Ele me comeu Ele me comeu Gente, sumiu Caraca Caraca Ai, eu sou um lixo Caraca Caraca, mas ai não faz assim Caraca Caraca Nossa, passou na minha mira Oh meu deus Passou 3 vezes OMG Caraca Caraca Passa na boca, amarelo. Nossa! Caralho! Eu atirei sem querer. Não atirei, tipo, mano. Eles vão ver agora. Estratégia, 25 segundos. Passagem em direção A, tá definido. Tá dito já pros jogadores que a entrada vai ser pra cá. O Yuji gasta Smoke, se segura dentro do Bonsat. Vai passar primeiro o Realzinho. Ai, o Smoke vai tentando. Conseguiu e pediu o Punch Yuji. Sobrevive. Tá no Bomb. Leva o segundo. Faz milagre o Yujião. Vai levar o terceiro. Simples da Sharks. Mas o Mane tá marotado. A equipe da Sharks não tem nem ideia disso. O Max Sujas se esconde, ganha tempo, finge alguma coisa. Nakano, paixão pra cima dele. RCF, que isso? O Max Sujas. Que isso, uruguaio. O Mane venceu o duelo. E agora é só o Exit contra dois jogadores. Eles não sabem exatamente de onde vem. Não sabem exatamente onde se encontra. Vai pro Plant da C4. Exit não se impedir. Marca ali a passagem. Mas não vai dar colher de chá pra ele. Exit fica sozinho. Tem Defuse, tem Smoke, tem HE. Tem Smoke, tem HE. Esse posicionamento. Exit não viu. Passou direto pelo Pixel. Vai fazer HE. Vai se denunciar agora. Agora leva o Mane. Pegou o primeiro. A Smoke pode ser essencial. Max Sujas é mais um clã de cena pro uruguaio. Exit. Clicou na C4. Forçou a movimentação. Uruguaio com a sombra. E através dela busca a eliminação. E assim a Izurus fecha o mapa. Um sonoro.